Muito bem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em conversa com amigos que se sair da pasta, sairia feliz. A informação foi publicada pelo Estadão. Segundo o jornal, ele se queixou da pancadaria e disse em tom de piada que seria bom voltar para o quartel. Pazuello é general da ativa do Exército. Pois é, deve ser ruim, né? Você ficar fazendo aquilo que você não sabe, aquilo que não é efetivamente a sua função. Só porque um presidente da República não queria nenhum médico, ninguém ligado à ciência que ele tanto desprezou durante a pandemia lá nesse cargo. Então, Pazuello também já dá sinais de insatisfação, embora a qualquer momento possa lançar um desmentido oficial. O jornal afirma que o ministro vê com naturalidade sua possível saída do cargo, no qual o centrão está de olho. Sim, aquele bloco parlamentar cheio de investigados, réus, condenados, ao qual o Jair Bolsonaro se aliou. No fundo, do qual o Jair Bolsonaro nunca saiu, porque ele era do PP, que era um partido do centrão. Sempre esteve muito próximo do Roberto Jefferson, que conseguiu lá uma boquinha para o Eduardo Bolsonaro. Lá anos atrás, quando o filho 03 do atual presidente ainda estava fazendo faculdade no Rio de Janeiro. Ele, Flávio Bolsonaro, vocês vejam as minhas notas, meus artigos no Antagonista, na Cruzoé, mostrando que eles começaram a vida na política com um cargo em Brasília, enquanto faziam faculdade no Rio de Janeiro. Uma coisa, assim, realmente muito impressionante. E o jornal afirma que o episódio dos 6 milhões e 800 mil testes comprados pelo Ministério da Saúde, que não foram distribuídos para estados e municípios, ampliou o que o jornal chama de estremecimento das relações entre Pazuello e o presidente Jair Bolsonaro. É claro que a CLAC pode dizer que isso tudo é fofoca e tal, não é fonte nossa, é fonte aqui do Estadão, mas é absolutamente incrível, porque todos que passaram por esse cargo tiveram estremecimento com o presidente. O Pazuello é o mais mansinho, é o mais subserviente. É aquele que depois desse episódio gravou um vídeo com Jair Bolsonaro, dizendo que aqui um manda, o outro obedece. Mas é claro que quando vai se acumulando tanta desautorização, tanta confusão que respinga, na própria imagem do Pazuello, deve haver um desgaste. Você deixar caducar a validade de testes tão necessários durante a pandemia, depois de uma postura negacionista do presidente. A gente apontou desde o começo, estou comentando desde o começo da pandemia. O Brasil não vai ter mais kits para testes, para fazer rastreamento, isolamento, tudo isso que outros países estão fazendo, para ter uma noção melhor de qual é o grau em que a pandemia está atingindo a população do país? Não, porque quanto mais testes tem, maior é o número que sai de infectados, porque aí você tem realmente essa consolidação numérica, você tem aquilo realmente mapeado, rastreado. E aí parece que a pandemia tem a dimensão real. Quanto mais testes, quanto mais números nesse sentido, você tem uma abordagem maior da realidade. E a realidade é negada pelo governo Bolsonaro desde o começo. Então não interessava muito chegar muito próximo da realidade, porque justamente ele minimizou a gravidade da pandemia desde a sua raiz, dando várias declarações, muito antes de começar a dizer que o vírus era uma realidade. Porque ele disse que era muito mais fantasia essa questão do coronavírus. Aí foram semanas e semanas sendo criticado, até sem fazer minha culpa nenhum, o vírus é uma realidade, lá num discurso que era o terceiro discurso na televisão, alguma coisa assim nesse sentido, depois do primeiro totalmente beligerante, escrito pelo ghostwriter Carluxo, segundo informou a imprensa na época, falou que era superdimensionado, como está dizendo até hoje, mesmo tendo previsto até 800 mortes, e o Brasil já está passando aí de 170 mil mortes. Quer dizer, ele errou em mais de 200 vezes a previsão. É o que eu já falei aqui, se um engenheiro erra em mais de 200 vezes uma previsão, um prédio pode cair, mata as pessoas. Se um médico erra em 200 vezes uma dose de um medicamento, pode matar o paciente. Agora o presidente fala qualquer bobagem lá e depois finge que não existe. E aí, quando você vê, tem todo um equipamento que custou uma fortuna, são milhões de reais, como a gente mostrou aqui, o negacionismo custa car, cuja validade está acabando. Aí querem estender a validade, né? O pessoal que tem comida em casa, tem lá a validade de cada alimento e tal, fica pensando, que negócio é esse de estender a validade? Mas se está caducando, se está mofando aqui, e quem vai ser cobaia desses produtos aí mofados? Então, quer dizer, é uma situação absolutamente bizarra e é natural que haja algum ruído. Eu fico feliz se houver, porque mostra que o Pazuello ainda tem um resquício, né? De humanidade, ainda tem um resquício de discernimento, de pudor, não é? Aquela alma subserviente, como apareceu no vídeo com o presidente da República. Mas ele é capaz de desmentir isso tudo aí nos próximos minutos, como todos esses militares que ganharam boquinha no governo. Então, a gente vai acompanhar esse caso também entre tantos outros. lembrando que já teve Luiz Henrique Mandetta, já teve Nelson Taiz, e agora é o Eduardo Pazuello, que não é médico, coisa nenhuma, deve estar doido realmente para ter um trabalhinho no quartel, alguma coisa que ele estava mais acostumado a fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí